O CSR não é mais jogador da Detona já faz algum tempo, né, inclusive o Guto foi o cara que fez parte recentemente do time e também já acabou saindo. O CSR está lá no evento, está prestigiando seus colegas e da sua organização, né, Detona ele é um dos sócios da equipe contra o Hardzão. Olha o Hardzão, que trabalho, que monstruoso, agora foi Hardzão, né, de novo, ele mostrando confiança. Sinalmente o Guto dá o primeiro combate e se esconde, ele foi lá, matou o primeiro, insistiu e continuou fazendo seu estrago de maneira perfeitinha dessa vez. Faesta agora uma...